Sei que eu tô com medo, mas é da minha fé E eu sou bem bonito, tudo bem Pense que esse gelo não pode acreditar E eu sou bem comigo, meu desejo E eu não vejo a hora de poder me parar Por isso eu vou na casa dela A hora do que eu vou praia Eu estou esperando a gente Mas é assim como o seu Por isso eu vou na casa dela Vamos com o meu novo praia lá Como o seu gelo não pode acreditar Mas é assim como o seu Eu vou na casa dela Amém.